400 subscritores da petição hoje em discussão, a qual reflete o crescente reconhecimento por diferentes setores da sociedade portuguesa da necessidade de proceder à renunciação da dívida pública. Há três anos e meio, em abril de 2011, o PCP propôs a renunciação da dívida. Foi o primeiro partido a fazê-lo. Da parte do PS, PSD e CDS choveram críticas. A proposta do PCP era, diziam eles, irresponsável e irrealista, pois conduziria ao fundamento da economia e ao empobrecimento dos portugueses. Em alternativa à renunciação da dívida, estes três partidos preferiram subscrever o programa da Troika, que visava, entre outros objetivos, garantir que aqueles que tinham especulado com a dívida soberana portuguesa receberiam até ao último cêntimo o produto da sua agiutagem. Logo no início da presente legislatura, em junho de 2011, o PCP apresentou um projeto de resolução recomendando a renunciação da dívida pública. PS, PSD e CDS rejeitaram este projeto, assumindo inequivocamente a sua opção pelo agravamento da exploração dos trabalhadores, pelo aumento generalizado de impostos e de preços, pelos cortes na saúde, na educação e na segurança social, pelos cortes nos investimentos públicos e pelas privatizações, enfim, assumiram a opção pelo empobrecimento da esmagadora maioria dos portugueses, em benefício de uma ínfima minoria. Voltamos a apresentar mais cinco vezes a nossa proposta de renunciação da dívida. De todas as vezes, foi rejeitada pelos partidos da Troika Interna, PS, PSD e CDS. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a dívida pública é insustentável. Nos últimos três anos cresceu mais 51 mil milhões de euros e custará este ano mais 7 mil milhões em juros, mais 45% de quando se iniciou a intervenção da Troika. Em resposta a uma pergunta do PCP, é a própria Comissão Europeia a reconhecer que entre 2014 e 2020, Portugal irá pagar 60 mil milhões em juros da dívida, repito, 60 mil milhões em juros da dívida, dos quais 8 mil e 600 milhões para os fundos da União Europeia. O país perdeu muito nos últimos três anos por não ter renegociado a dívida, mas pode perder muito mais se continuar a adiar essa renegociação. Por isso, apresentamos hoje na Assembleia da República, novamente, uma proposta de compromisso político com a renegociação da dívida pública nos juros, prazos e montantes, orientada pelo objetivo de reduzir de forma substancial o seu volume e os seus encargos anuais. Em particular, a nossa proposta contempla a necessidade de governo, em articulação com o Banco de Portugal, determinar a dimensão completa e rigorosa da dívida das administrações públicas e do setor empresarial do Estado, desagregando a sua origem, natureza e tipo de credores e avaliar a sua previsível evolução. Além disso, propomos que o Conselho Económico e Social promova a criação de um grupo de missão de auditoria da dívida, composto por personalidades de reconhecido mérito para acompanhar o processo de avaliação da dívida. A renegociação da dívida deve proteger os interesses do país e dos portugueses. Deve ser assumida como uma iniciativa do Estado português, com o objetivo de assegurar o direito de um desenvolvimento soberano e sustentável e de garantir um serviço da dívida que se coadune com o crescimento económico e a promoção do investimento e do emprego. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.